Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje vamos falar sobre renda presumida. Muitos inscritos no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda vêm perguntando, Leandro, faz um vídeo falando para nós sobre o que é renda presumida nos bancos. Como eu consigo abrir uma conta com essa mensagem falando renda presumida? Eu vou explicar para vocês, tá certo? Então vamos lá. Você sabia que você é médico, você é advogado, você que é dentista, você que é profissional liberal, tá certo? Você que é profissional liberal, você pode ser cliente de alta renda, você pode ter conta no Itaú Personalité, você pode ter uma conta no Citigold, você pode ter uma conta no Banco do Santander Select, no Banco do Brasil Estilo Digital, né? Então nesses bancos de alta renda, você pode ter conta baseado na sua profissão. Então eles utilizam como a comprovação de renda, como renda presumida e a comprovação é baseado na sua credencial, né? Então a sua renda fica presumida à sua credencial. Então um exemplo, no Banco Itaú Personalité, eles abrem para dentista e médicos. Então dentistas e médicos, no Itaú Personalité, tem uma regra e eu vou explicar essa regra aqui, tá certo? Então funciona assim, dentista com 35 anos e médicos com 30 anos, eles fazem a renda presumida com a credencial. Então se você é dentista com 35 anos e médicos com 30 anos, você consegue ter a abertura de conta no Itaú Personalité. O mesmo acontece no Citigold, no Citibank. Então no Citibank você tem que ter a credencial, ser um profissional liberal, é chegar lá no Citibank, procurar, olha, eu sou advogado, né? No Citibank sou advogado, tenho minha credencial, tenho minha faixa etária de 30, 35 anos. Eles têm uma faixa lá, então 30 anos para cima já consegue abrir a conta, tá certo? Porque eles acreditam que você já está atuando no ramo, né? Isso está estabilizado também financeiramente, né? Então nesse caso não precisa comprovar por extrato bancário, tá certo? Então se você é um profissional liberal, tem a credencial, é advogado, médico, doutor, é um profissional liberal que tem a credencial, os bancos de alta renda abrem conta para você, tá? E não precisa comprovar a renda, tá bom? Então essa aí é uma dica que eu estou dando para vocês que querem abrir conta de alta renda, né? E não tem a comprovação porque você é um profissional liberal e os bancos eles abrem para você através da credencial. Então, atendendo a pedido do grande número de pessoas inscritas no nosso canal, pedindo o nosso message, pedindo o nosso grupo do WhatsApp. Quando eu falo grupo do WhatsApp é o grupo fechado, tá? Eu estou falando de pessoas que estão no reservado, falando, Leandro, me explica para mim, porque no grupo do WhatsApp eu não falei esse assunto ainda. Então, provavelmente quando eu postar o vídeo vai ser um burburinho aí de falar no nosso grupo do WhatsApp, tá certo? Então, de antemão é um vídeo rapidinho, só queria falar para vocês, referente a esse assunto, se você quiser ter uma conta de alta renda, de novo nos bancos, Itaú, Itaú por sinal de ter, Citibank, Citigold, Santander Select e tem mais algum banco aí de alto renda do Brasil estilo, eles trabalham com esse segmento de renda presumida para pessoas, para profissionais liberais que têm a credencial, tá certo? Então, esse foi um vídeo rapidinho, somente para explicar para vocês que também tem essa possibilidade de ter alta renda esse pessoal aí. Apesar que esse pessoal aí já ganha muito, não precisa nem ser assim, mas já é uma facilidade a mais aí para vocês que querem ser cliente de alta renda, tá certo? Um abraço aí para o pessoal do Rio de Janeiro, que pediu mais uma vez, o Rio de Janeiro está em peso aqui no canal. Leandro, manda um abraço aí. Rio de Janeiro, um abraço para vocês aí, o Nordeste aí, o pessoal de Pernambuco, mandando um abraço para a gente aqui também no canal e um abraço para vocês também, tá certo? Então, se você gostou do nosso vídeo, dá um like aí no nosso canal, se inscreva no nosso canal aí do YouTube, Cartões de Crédito Alta Renda, no nosso Messenger, no Facebook, Cartões de Crédito Alta Renda, no nosso Instagram também, estamos ali no Instagram postando informações. Você que não é inscrito no Facebook, no Instagram, se inscreva aí rapidinho, porque eu posto informações antes de vir para o vídeo, tá certo? Primeiro lá, depois aqui, tá certo? Se você gostou do nosso vídeo, dá um like aí e se inscreva no nosso canal. Lembrando da nossa parceria aqui que eu recebi do Intermédio, estou aqui tomando meu cafezinho na canequinha do Banco Intermédio, tá certo? Um abraço para vocês, fiquem com Deus!